Mais mais, queria parabenizar a igreja, está tudo muito lindo, agora o Senhor se faz presente nesse lugar, vem querido. Então continua adorando e exaltando o nome do Senhor, e para não ficar somente na minha palavra, eu quero deixar nessa noite para a nossa meditação, Jeremias capítulo 18, a qual o Senhor dá uma ordem a Jeremias, desce a casa do orelho, porque ali falarei contigo. A Bíblia vai dizer que Jeremias desce a casa do orelho, mas o primeiro contato é visual, porque ele viu o leiro fazendo a sua obra sobre o barro, mas o vaso que ele se fazia se quebrou na mão do leiro, e o leiro voltou a fazer da mesma matéria o outro vaso, da maneira a qual pareceu bem aos seus homens fazer, porque não é problema o vaso quebrar, o problema é se o barro está na mão do leiro, porque se o barro não está na mão do leiro, para nada presta, só atrapalha, e muitas vezes quando vai fazer uma fundação, coloca para fora, mas o vaso que se quebra na mão do leiro, ele não descarta, ele faz da mesma matéria, um outro vaso porque ele é fiel. A Bíblia vai dizer isso aí às 43.13, Antes confesso em dia eu sou, e não há quem possa fazer de escapar de minhas mãos, operando eu, o que impedirá? Ele está quebrado, mas está na mão do leiro, está chorando, mas está na mão do leiro, está gemendo, lamentando, mas está na mão do leiro, e ele vai te levantar, ele vai fazer, ele vai trabalhar, porque ele é fiel, a ordem é, não se apressa e sair da mão do leiro. Está sendo tratado, está chorando, mas está sendo tratado. Está sendo muitas vezes pisado, amassado, mas está sendo tratado. E ele manda lhe dizer, se prepara, porque ele vai te levantar de novo, ele vai fazer obra de novo, ele vai mostrar que ele é sobre a tua vida. Porque na ordem que o menino é assim, prestou, serve. Não prestou, joga fora. Está de pé, serve. Bambiou, joga fora. Mas esquece que até quebrou, mas está na mão do leiro. E quando está na mão do leiro, ele faz como quer, da forma que ele quer, no momento que ele quer. Ele mostra que ele é sobre a tua vida. Então permaneça na mão do leiro. Eu encerro a minha oportunidade dizendo, no momento oportuno, ele vai te refazer de novo. Ele vai te estruturar de novo. E aquele que viu quebrado vai vir de pé. Aquele que viu ferido vai vir cantando, vai vir adorando. Aleluia. Meu Deus, a Bíblia vai dizer que é, já, já, já. É um perigo, para todo propósito, embaixo do céu. Há tempo de sorrir, há tempo de chorar. E se é para chorar, chora. Mas chora com força. Porque o salmo vai dizer que aquele que leva a pressão da semente, chorando e gemendo, sem dúvida, voltarão com seus nomes cheios de alegria. Porque a lágrima está no olhando o solo. Já, já, a sermente vai germinar. E Deus vai mostrar que ele é sobre a tua vida. E a segurança da igual oportunidade.